Bora pessoal, passando aí a ponte Presidente Dutra, 7h30 da manhã, o trânsito ainda tá bom Agora quando eu for daqui a uns 20 minutos, aqui fica triste de passar, viu? Já começa o engarrafamento, vai se aproximando de 8h da manhã Já começa o engarrafamento, pegando ali a orla de Petrolina Uma parte do trecho ali da BR-407, da cabeceira da ponte ali da rodoviária pra cá Já fica triste já o trânsito Demora muito pra fazer essa travessia aqui Mas nesse horário aqui de 7h30 ainda tá tranquilo Acompanhando aí, a gente tá passando agora aqui pela Ilha do Fogo Pra quem não conhece, Petrolina Lembrando de passar Esses dois arcos ali no meio da ponte, ali é o lugar que a ponte levantava Antigamente a ponte levantava aí pro vapor passar, né? A embarcação que não dava altura pra passar na ponte Essa parte aqui levantava E aí a embarcação passava tranquilo nesse vão aqui Aí estamos chegando aqui na descida aqui de Juazeiro Vou mostrar pra vocês aqui um pouco Essa parte Tô indo ali trabalhar Pedindo aqui a Deus pra abençoar meu dia, seu dia Nosso dia E com fé em Deus vai dar tudo certo pra nós Aqui a descida, chegando aqui em Juazeiro da Bahia É isso aí Cá estamos nós Valeu Forte abraço a todos Tchau 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 Tchau